Fala galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, mais uma segunda, mais uma review, graças a Deus. E lá vamos nós. Pra quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou colaborador do Ruka Life e estou toda semana aqui gravando um vídeo atrás do outro. Roda a vinheta e já a gente volta falando sobre mazaia, morango e limão. Roda a vinheta e a gente já volta. Bom, então sem mais delongas, agora vamos falar sobre mazaia, morango e limão. Tá? É assim, pra mim é um sabor até um pouco polêmico, porque eu provei limão da mazaia e não gostei. E provei morango da mazaia e também não gostei. Então é uma mistura diferente e vamos ver qual que é dela. Fala um pouquinho pra vocês do cheiro. No cheiro, tem um toque do limão, mas o cheiro que predomina é do morango. Mas não é o mesmo cheiro do morango fruta, tá? Ou morango ao creme que a mazaia lançou também. O cheiro do morango, mas é bem diferente de ter um toquezinho do limão. Vocês podem dar uma olhadinha no corte. Eu falei sobre o corte, galho e tudo mais no quarto. Bom, como vocês vão ver no hot to pack daqui a pouquinho, falei sobre o corte, sobre galho e tudo mais. Bom, sem mais delongas, vamos ao hot to pack e daqui a pouco a gente já volta fumando. Fala rapaziada, então vamos fazer o hot to pack aqui do tema da review de hoje. Masaia, morango e limão, tá? Bom, como vocês já conhecem, o corte da masaia não é um corte tão picotado quanto algumas que tem no mercado aí, mas é um corte pequeno, considero pequeno, tá? Tem a presença de alguns galhos, mas nada exorbitante, um galho pequenininho que dá pra colocar no hot sem problema nenhum, tá? Bem, bem picotadinho mesmo, tem um galhozinho um pouquinho maior aqui, tá? Mas nada que atrapalhe. Vou preparar o nosso hot de hoje, vou usar um BR-Made tradicional, uma folhinha de alumínio Best Friend e um furadorzinho. Vou preparar aqui, daqui a pouquinho a gente já volta fumando. E aí E aí E aí E aí E aí Voltando aqui fumando, galera, vou apresentar meu setup de hoje, é o Cronos da Goods of Hookah, uma base chica, mangueirinha, uma brazuca com a piseira de vidro da Joy, o Roche é um BR-Made tradicional, abafador da Goods of Hookah, o prato é um Lotus da Amazon, tô usando duas pecinhas do carvão do nosso patrocinador de coco, tá? E o fumo é o Masaya morango com limão. Bom, vamos falar do gosto. O gosto é um gosto bem diferente, eu acho que casou muito bem o doce do morango com o cítrico do limão, tá? É, como eu falei anteriormente, eu não gostei nem do limão puro da Masaya, nem do morango puro da Masaya, mas essa combinação ficou muito bom, tá? O limão dá uma quebrada no doce do morango, tá? Eu senti que parece ser um limão siciliano, não sei se é, mas é um limão bem gostoso, tá? Eu gosto bastante do limão da Masaya, então ele me lembrou bastante o limão da Masaya, eu gostei bastante, tá? O morango, ele assim, ele não é uma coisa muito forte, tá? O gosto do morango não é tão forte, mas ele é presente no gosto da pichada. E o limão, pra dar essa quebradinha no morango aí, ficou excelente. Muretada do caralho, mas tem que passar a carra, puta que eu pariu, velho. Só faz o que o cara tá gravando, vai tomar no cu. Tá, vamos voltar aqui. E assim, eu gostei bastante, galera. De verdade, eu estou sendo todo mundo a compra, eu vi que já tem algumas reviews desse fumo aí, não me recordo quem gravou, mas já tem algumas, tá? Mas é um fumo diferente, bem refrescante, bem refrescante mesmo, por esse calor que está fazendo ultimamente, é bem gostoso, tá? E eu recomendo vocês a comprarem e a provar, tá? Bom, sem mais delongas, tá? Gravar review de fumo é um pouquinho mais complicado, porque cada um tem um gosto, né? O que eu gosto, às vezes vocês não vão gostar, ou o que vocês gostam, às vezes não vai me agradar. Mas eu achei, assim, um fumo diferente do que a gente já tem no mercado e refrescante. Então, eu aconselho. Talvez, se fizer o mix com um pouquinho de menta, uma menta do gosto de vocês aí, talvez dá até uma melhorada na refrescância, tá? A nota do propósito, eu vou dar uma nota 9, eu acho que essa mistura, a Masaia acertou a mistura, tá? Uma nota particular linha também, 8,5. Eu acho que eu vou comprar mais delas, só que não é o top de linha, não vai ser uma essência que eu vou dar sempre a preferência para comprar. Vou comprar mais, mas não é o top, aquilo que não vai faltar na minha caixa, tá? Bom, galera, eu acho que é isso aí, tá? Não tem mais muito do que dizer sobre esse fumo, tá? Recomendo vocês comprarem e experimentarem que vocês vão gostar. Estou fumando há uns 15 minutos mais ou menos, o gosto está bem presente ainda, não perdeu em nada desde a hora que eu comecei a fumar. Eu já fiz alguns rochas de duração mais ou menos dela, de uns 50 minutos mais ou menos, 45 minutos, controlando bem o calor. Então, eu queria deixar um abraço ao pessoal da E-Coco, que forneceu o carvão para a gente, tá? Deixar um abraço para os meus amigos Kaledi, da Arguina e Jato. Deixar um abraço para o Fábio Polenta, da Storz Tabacaria lá de Curitiba. Polenta, um abraço, quero estar junto com você daqui uns dias, a gente vai estar no evento, tá? E é isso daí. Feito, galera. Daqui a pouquinho a gente está aí com mais reviews, mais novidades. E um abraço a todo mundo. Falou! E um abraço a todos. E um abraço a todos.